Aham Eu vai dormir Tô morrendo de sono Eu não tô na mesa mais E essa estradinha aqui Tá? Tô na mesa? Tô tomando a caramba amina E ferro Tu não sei e che que é pra mim? Uhum Não ocorre Óm 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 Não, eu não. Não doeu o pulo de remédio não. Eu não. Cara, eu tô mais... peraí. Leia a boca do remédio. Tu vai. Não, eu não. Não, eu não. Eu não. Eu não. Eu não.